Tíbia Black Jack Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros Acesse tibiablackjack.com Está pensando em anunciar a venda ou compra dos seus itens? Acesse já o tibiatrade.gg, um site de anúncio de itens 100% gratuito. Acesse já o tibiatrade.gg, um site de anúncio de itens 100% gratuito. Tô triste, tô triste, não tô feliz. Eu vou chorar, eu chorei bastante já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Emoção, né? 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 Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, pois isso nos ajuda muito e ative o sininho para receber as notificações sempre que sair vídeo novo. Tamo junto e um forte abraço!